É porque a intenção da pessoa que escova com um creme dental completamente abrasivo, como um carvão ativado ou algo assim… São aqueles pretos, né? Tem um monte de… Gente, eu já vi vários. Ou próprios cremes dentais clareadores, geralmente, eles clareiam por abrasão. Quando a gente faz assim, você sente granulzinho, né? Só que quando a gente faz um peeling na pele, né, abrasivo, a sua pele se renova. O esmalte dentário, não, né? Só que as crianças, as crianças, pra mim, 16, 17, os jovens estão usando muito cremes dentais abrasivos. E uma vez o esmalte perdido, ele é perdido, não se forma novamente. Então, naturalmente, ao longo da nossa vida, o esmalte vai ser perdido pela nossa alimentação, né? A nossa camada mais externa do dente, que é o esmalte dentário, ele é perdido fisiologicamente. O que está acontecendo é uma perda de esmalte antes do tempo. E isso, sim, a gente tem que observar. Por quê? A parte que clareia, a parte branca do nosso dente é o esmalte dentário. Então, quando a gente vai fazer um clareamento dental, a gente está clareando esmalte. E aí, a pessoa perde o esmalte, transparece a parte mais interna do dente, agora é a anatomia, que é a dentina. E a dentina é a mais amarela. Então, a pessoa está lá se achando, esfregando, acabando com o esmalte dela, e ela está tornando o dente dela mais amarelado. Porque a parte branca está se perdendo, está transparecendo, e a pessoa fica com uma sensibilidade absurda. Então, o tratamento de sensibilidade, quando a gente fala de cremes dentais para dentes sensíveis, que é o Sensodine, ou qualquer outro, que são maravilhosos, a gente tem que pensar, por que está sensível? E não a gente ficar colocando, ó, vou colocar aqui, porque está sensível, vou... Por que está sensível? Será que eu estou com envelhecimento precoce do sorriso? Se eu estou com alimentação muito ácida, será que eu estou com pouca saliva? Porque a saliva é o nosso protetor natural, a saliva, ela faz uma... Ela cobre, é uma película que cobre o dente, protegendo contra desgaste de esmalte, contra a cárie. Será que a gente está com pouca salivação? Então, o porquê, né? E aí, a gente vai conseguir fazer esse diagnóstico, para a pessoa não envelhecer. Então, lesões cervicais não-cariosas, que a gente fala. Sabe aquela retração, que às vezes a gente prende até a unha do dente, não sei o que faz uma... Eu já tive várias, mas o doutor Sérgio Kahn... Maravilhoso. Fez os meus enxertos lá. Sérgio Kahn já operou lá no consultório, é um grande amigo, maravilhoso. Ele é referência na área, você estava em excelentes momentos. Não, e eu vou te falar que esse negócio de retração, eu ficava muito sensível ao meu dente, embaixo aqui já tinha um, quase com a raiz exposta. Era um caso bem... Tinha que fazer mesmo. E eu... Sabe por que que ele falou que... Lógico que eu usei muito o aparelho, ele também falou que tem a ver, eu passei por... Totalmente. Vários dentistas, né, quando eu era criança. A importância de um ortodontista responsável. Eu passei, gente, por seis ortodontistas na minha infância. Aí olha aí, gente. Olha aí. Imagina... É isso. Que há pouco tempo atrás, estava na moda colocar bracket, lembra disso? Olha o que provoca, se você estava fazendo com profissionais habilitados e você teve uma retração, teve uma perda óssea, porque se teve uma retração, você perdeu osso, né? Por isso que estava aparecendo... Imagina pessoas que vendiam as casas, que colocavam elastiquinho colorido. Gente, isso é muito sério. Você fazer um tratamento por moda ou com uma pessoa que não seja habilitada, você vai perder o seu dente. Tchau. E aí